Você não ganhou uma pessoa não, você ganhou uma família, você acabou de perder tudo Porque você é um merda, você é um babaca Você conseguiu estragar tudo, você conseguiu perder tudo E aí galera mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito Tô aqui pra trollar a Carol Tô viajando, tô no Rio de Janeiro, tô na casa da família dela e a gente brigou A gente acabou de brigar feio e eu aproveitei a nossa briga pra fazer a trollagem E aí eu vou ligar pra ela agora, vou pedir pra ela vir aqui no carro pra gente conversar Vocês tão me pedindo muito pra eu fazer essa trollagem, eu só tava esperando o momento certo Eu acho que não tem um momento melhor do que esse Então mano, já deixa o like antes do vídeo começar, já deixa o like aí Tô nervoso mano, não sei qual vai ser a reação dela Eu tô aqui filmando pelo meu celular, do jeito que vocês tão vendo Pra eu conseguir posicionar a câmera de um jeito que vai dar pra ver E que ela não vai ver que a câmera tá aqui Mano, a câmera tá muito escondida Eu coloquei dentro de um saco preto que tem aqui Galera, eu acabei de esconder a câmera, eu coloquei num saquinho de lixo na frente Não tá dando pra ver E agora eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Carol O que você quer? Onde você tá? Adivinha Onde você tá? Em casa Vem aqui no carro A gente precisa conversar Ah, agora você quer conversar, né? Vem aqui no... A gente tá trabalhando que nem criança Agora quer conversar Vem aqui no carro, Carol A gente precisa conversar Tá Galera, vocês já viram que ela tá muito puta Por causa da briga que a gente teve Então, agora ela tá vindo aqui pro carro Vou esperar ela vir pro carro O que você quer? Preciso conversar com você Tô conversa Mano, por que você tá assim? Agindo desse jeito? Eu? Eu tô agindo desse jeito? Você viu o que você fez lá em cima? Pra variar, você ficou agindo como uma criança de 3 anos Eu? É, briga, sai esperneando pra todo mundo Sem querer conversar Dá licença Eu chamei aqui pra gente conversar Pra gente resolver Não, pra você ficar encostando em mim Você é minha namorada Não, para Eu não posso encostar em você? Agora não, eu não quero que você encoste em mim Carol, eu tô cansado disso Tô cansado de... De você... A gente tem um relacionamento E aí? E você vai ficar agindo assim? É, o relacionamento é entre dois Você não pode ficar pensando só em você Eu tô chamando você aqui pra gente conversar E resolver as coisas Então bora, fala Eu quero resolver as coisas com você Então vamos resolver, fala Então vamos resolver, me dá um beijo Não, eu não quero te dar um beijo Para, Gabriel Não é a hora disso, que saco Carol, pra eu te contar uma coisa Que tá entalado em mim Eu não consigo E eu já tô de saco cheio Tô aguentando mais Eu não tenho coragem Mas as nossas brigas Tá fazendo eu ter coragem Pra contar isso Ah, legal Gabriel, você tá me deixando irritada Eu vou sair do que... Calma, não é assim Vamos deixar isso pra lá Não, não tem essa Toda vez é isso Para, eu não quero Eu não quero o seu carinho agora Você me chamou aqui pra conversar E não fala nada Tem coisa pra me contar Relacionamento não tá dando Eu te traí Você tá ficando maluco, Gabriel? Aquele dia Que eu saí com um amigo Que umas meninas no apartamento dele E eu acabei ficando com uma Isso foi uma das vezes Não foi só uma Você tá de brincadeira com a minha Mano, como é? Quem é a puta? Tragou tudo Eu tô te contando Porque eu não aguentava mais isso Não aguento mais isso Em cima de mim Eu quero me desculpar Eu quero... Sai, você sabe que pra mim Traição não tem perdão Eu quero... Eu quero desculpa Não, não tem desculpa Eu quero me desculpar Acabou, não Não encosta, Gabriel Que merda Sabe o que você fez? Você acabou com tudo Você acabou com o relacionamento de seis Eu quero... Eu tô pedindo desculpa pra você Se você me encostar mais uma vez Eu vou sair desse carro E com outras pessoas Porque você não dá conta do relacionamento Eu não dou conta do relacionamento Eu não sei te dar atenção Você que fica o dia inteiro trabalhando O dia inteiro frunado nessa porra Desse seu celular Eu fico o dia inteiro te implorando atenção E você nunca me dá Eu tô 24 horas disponível pra você Olha onde a gente tá Olha pra onde a gente trouxe Pra te fazer feliz Você estraga tudo Você não dá valor pra nada Você não dá valor pra ninguém Você não tá perdendo o seu homem não Você tá perdendo uma família Olha quantas pessoas da minha família Ligam e perguntam de você Te mandam mensagem todo dia Perguntando se você tá bem Não tem desculpa Não pede desculpa Não adianta chorar Não tem conversa, Gabriel Não tem conversa, Gabriel Você já perdeu Olha a merda que você faz, Gabriel Eu não aceito traição Eu errei Eu só ferro você por seis meses Eu só quero te fazer feliz Há seis meses Isso não é erro Isso é escolha, Gabriel O que eu fiz pra você Querer fazer uma coisa dessa? Há seis meses Que eu me preocupo com você Que eu tô todos os dias Só querendo te fazer feliz Não me encosta, Gabriel Eu vou sair do carro Deixa eu falar Não me encosta Deixa eu falar Não me encosta Não me encosta Deixa eu falar Eu errei Eu tô te contando Porque eu quero pedir desculpa Não tem desculpa Eu quero pedir desculpa, Carol Não tem desculpa Carol, eu não quero perder você Como você faz uma coisa dessa, Gabriel? Você não pensa? Você vai ficar então agora gritando comigo Eu vou É claro que eu vou Você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo Eu tô de tudo por você todo dia Eu te espero todo dia 24 horas em casa Eu tô todo dia no WhatsApp Só esperando uma mensagem sua Todo dia quando eu acordo A primeira coisa que eu faço é falar com você E você faz uma coisa dessa comigo Para, amor Para, amor Toda vez eu confio em você Todo dia Eu nunca te impedir de fazer nada Nunca te impedir de sair com ninguém Então a gente vai terminar tudo Vai, vai terminar tudo por sua causa Você acabou com tudo Nosso filho já era Nosso futuro acabou Não, não tem Tomás Não tem Asmin Você acabou com tudo Você escolheu não existir isso Você escolheu Eu errei, as pessoas erram Não, isso não é um erro Traição não é um erro A mulher que você dizia Se a mulher da sua vida Eu tava em casa confiando em você E você saindo pra Gandai com seus amigos Pra pegar outras meninas Foi uma coisa de momento Porque falta a gente que dá valor Não, você não soube dar valor Você vai perder Tem muita gente querendo nos cuidar do seu lugar Então terminou? Não tem conversa, Gabriel Para Para, não tem conversa Você estragou tudo De novo Todo dia Você faz uma merda diferente Eu todo dia te desculpo Todo dia eu confio em você Porque o meu amor sempre foi maior Amor, me desculpa Para, amor Me desculpa Eu tô pedindo desculpa Eu errei Eu errei Eu tô pedindo desculpa pra você Amor Amor Você sabe que eu te amo mais do que tudo Gabriel, sai Não me encosta Sai Você me deu um tapa na cara Eu dei Vou dar muito mais Você não merecia um só Você merece muitos Pensa um pouco na merda que você fez Você ainda tem a cara de pau de ver aqui Querer me pedir desculpa Pensa em tudo Tudo que a gente já passou Você me deu um tapa Dei Dei sim Pensa em tudo que a gente já passou Pensa em tudo que tu estragou Pensa na família que você perdeu Olha a merda que você fez Por orgulho Por querer expandir tudo que você tem Agora vai ser o que? A gente vai terminar Eu vou ficar na rua Você vai me expulsar da casa da sua avó Tu vai dar um jeito Se quiser Você pode até ficar em casa Você vai deixar eu na rua? Não Eu não sou igual a você Eu penso nas pessoas Eu penso em você Eu te amo carão Não, você não pensa Não, você não me ama Eu tô pedindo desculpa Você pode ficar lá Você pode fazer o que você quiser Mas você não vai ficar perto de mim Escuta um minuto Não quero escutar Escuta um minuto Não quero Sai Me dá o último beijo Não O último beijo Não O último beijo Não, você devia ter pensado nesse último beijo Antes de fazer merda Você devia ter dado mais valor a todos os outros beijos que eu já te dei Ao invés de querer procurar beijo em outras bocas Eu não vou te beijar de novo Dá licença Eu preciso contar outra coisa Não, eu não quero escutar Eu preciso Eu não quero ouvir Eu preciso contar outra coisa Eu preciso contar outra coisa Carol, Carol Eu preciso contar outra coisa Tô gravando É sério É sério Eu tô gravando Amor Tô gravando Você é um idiota É mentira, amor Tu nunca mais faz isso comigo Não, não tem graça Eu não quero te beijar Galera, mano Vamos encher de like esse vídeo É, tem que encher de like Porque pelo nervoso que eu passei Precisa ter um vídeo com mais like Galera, a trollagem ficou perfeita, mano Mano, vamos encher de like Tchau Tchau